É a Red Week na Fia Luz Fome Design. Descontos de até 50% em todo o showroom. Móveis maravilhosos, itens lindos, como essa mesa, gente. Olha essa mesa toda em formato orgânico. Aqui no centro, olha, tem inclusive uma peça giratória na própria madeira do tampo, com 30% de desconto. O jogo de cadeiras também, todos com 30%. Olha esse buffet que está compondo o ambiente maravilhoso. Metade do preço, 50%. E aqui a gente tem um banco lindíssimo também, pela metade do preço. Os descontos variam entre 30% e 50% de desconto em todo o showroom. E você ainda pode parcelar. É isso mesmo. Móveis lindos para você parcelar com grandes descontos nas últimas semanas, nos últimos dias, na grande promoção da Red Week, Cia Luz Fome Design. Então não perca seu tempo e corre pra cá.